Sobrou fora da área, doutor, chute pro gol, bateu na zaga, agora ele vai marcar, cair, pênalti! Pênalti sobre David, ele tentou o drible, o lateral tocou-lhe a perna e o arco incontinente marcou a marca penal, colocou a bola na marca penal. É para se sassar para fazer a cobrança de penalidade máxima jeita, com muito carinho a bola, toma aquela distância para fazer a cobrança. Agora, ouveu o sassar, de perna direita, chutou no canto, atenção para a parça, gol! Bateu bem, com calma, categoria, a goleira foi para o canto direito, a bola foi no canto esquerdo, fazendo o momento maior do futebol. Inaugurando o jogo aqui no Berlão, quando eram decorridos 17 minutos, 17 minutos do primeiro tempo. Agora, um para o Cruzeiro, sassar, assarigando, um para o Cruzeiro, zero para o Tompense, em Fabrício Garazá. Com muita tranquilidade e com muita marra, o calção levantado, parou de frente para o goleiro, correu, fez paradinha e como manda o figurino. Goleiro, Felipe Garcia, para um lado, a bola para o outro. Sassar, o da Sassar Rada, abre o placar aqui no Mineirão. Ó, chefia, põe na conta do Sassar, Cruzeiro, 1 a 0. Vai em grande velocidade, ataca a David, perpares, atenção, devolveu para o Lucas, na ponta. Cruzou o David, vai marcar, chutou no canto, atenção para a parça, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. David, pelo gol, uma trama bonita, sensacional, entre ele e Lucas Silva, Lucas Silva tocou para trás, ele penetrou de perda à esquerda, fuzilou, mandou para o futebol, fazendo de forma notável, notável, momento maior do futebol. Aí, informa o David, isso é muito bom para o Cruzeiro, isso é muito bom para a grande torcida celeste em todo o Brasil, eram decorridos 11 minutos, 10 a 0 Cruzeiro David e Samuel Verancio. Que aula de contra-golpe aqui no Mineirão, o Dodô roubou a bola, tocou para o David e aí ele partiu, meu amigo, naquela característica que todos conhecem, velocidade pura. Ele tocou para o Dodô, o Dodô inteligentemente deu o passo para trás, achou o David, o domínio com a direita, a ajeitada e o chutaço com a perna à esquerda, David, esse garoto merece, trabalha muito. O goleirão, Deus perdoa, David, o da 11 com a perna à esquerda, não, segundo do Cruzeiro aqui no Mineirão, David, Cruzeiro 2, Tombense, nada.